Bora lá rapaziada, hoje a gente tem aqui a chance de finalmente erguer a mão por céu e tirar um Aikon bala hein Melhoria do time 2 de craques do esporte Pra mim tem que vir os jogadores Aikon, por quê? Por que tem que vir o time 2? Porque quando você vem aqui na tela, tá escrito ali ó, craques do esporte, logo abaixo da minha cabeça aqui É só vocês irem nessa tela aí, ó lá, itens de atleta, craques de esporte já estão disponíveis em pacote Então tem que vir um Aikon do time 2 Provavelmente vai vir um Aikon, os piores, mas eu vou abrir com vocês lá no final Hoje a gente teve aqui também a atualização de jogar ali com uma seleção exclusiva na Weekend League Então a gente tem aqui ó, jogar com jogadores do Brasil Então jogue 3, 6, 9, 11 e tem que vencer aqui até 12 partidas Só que a grande questão é que a recompensa pra gente poder fazer esse esforço todo Praticamente ter uns 8 anos a meio de vida Porra, é o Mário Gomes, cara, pelo amor de Deus, e aí? Já que vai mandar essa em vida desse cara, manda ele assim ó, mais chinino no 12, tá ligado? Porra, o cara é ruim pra cacete, historicamente dentro do jogo Já manda ele correndo logo uns 97 e chutando uns 96 Pode ser 96 Ou 97 também Pra ele ter o potencial de se a Alemanha conseguir fazer 4 gols, que eu acho que vai conseguir Esse cara correr 99, chutar 99, ou manda ele assim, putz, que eu manda com algum diferencial Mas que diferencial que esse infeliz tem? Nenhum Pô, o cara tem ali o aéreo, beleza, tem 1,89m, mas corre 92, chuta 96 Finalização dele até beleza, né? Mas tipo assim, não é um cara que você vai montar um time brasileiro pra tentar ganhar 12 Pra pegar esse cidadão Sério mesmo, pra mim não dá não Sem zoeira, é muito esforço em vão Mas pra você, aí do outro lado da tela, que quer fazer esse desafio Pô, beleza, opção sua Inclusive a gente joga pra você também, caso vocês queiram com o time brasileiro, tá? O link vai tá aqui na descrição pra você que quiser que a gente jogue a sua WL E uma outra grande questão é A gente não tem aqui novos XP's, tá rapaziada? Estamos aqui na mesma, eu vou tirar hoje à tarde pra poder cumprir aqui o meu E o último XP deve chegar amanhã Então só se a EA der uma melhorada boa aqui mesmo Pra gente conseguir avançar ao máximo Teve um mano que falou assim Linker, eu tô com 11k de XP necessitando pra poder finalizar Eu vou terminar? Eu acho difícil Só se a EA fizer a boa ali de uma forma que ela jamais fez Se bem que na temporada passada ela até que deu um XPzinho extra Então vamos ver se nessa ela faz também Vamos agora para os DMEs Esse DME que garante a ICON do time 2 Pra mim é obrigação fazer Por quê? Você vai precisar de um elenco 84 com jogador da seleção da semana ou TOTS E também da mesma forma 85 Pô, eu não tenho mais TOTS, eu não quero comprar a seleção da semana Que opção que você tem? Vem aqui ó, e simplesmente faz o player pick de seleção da semana Que tem aqui ó, 83 mais De boinha de fazer, elenco 82 se eu não me engano e 83 Tranquilaço de fazer Vai aí por 20 mil coins, você faz os dois aqui comprado por 40k Já era e faz esse DME, esse aqui é obrigação de fazer Porque você pode imitar Pode não imitar? Pode, mas pode imitar pra caralho Vai falar que você não ficaria felizão Tirando uns caras desse aqui, óbvio, tem os ruins né Só que mesmo os ruins ainda pagam Zanet, 172 paga Não paga o Chave, que é 78 Não paga o 3ZG, que é o que todo mundo vai tirar 30 Não paga o Sanches, que é 50 Mas todo o restante aqui vai pagar Então faz esse DME, o Raika também não paga não 45, onde chegamos hein? Aí a gente tem aqui um DME da Abby É uma jogadora flashback Zagueira, é um elenco 86 com jogador da seleção da semana Ou Tots Saindo por 80 mil coins Pô, aqui eu acho que perdeu a noção mesmo das coisas, cara Beleza, ela tem uma boa velocidade Defesa dela aqui boa, fisicamente boa também É um passe beleza também Mas só que 1m74 Zagueira, ah, não dá não galera Sério mesmo 1m74 não dá não Mesmo que tenha um playstyle aqui de aéreo Que tenha gostinho em bloqueio Não vai Só se por acaso você joga ali com time alternativo Faz coleção, porque tem gente que faz coleção Porra, eu não faria não Sem zueira mesmo, tá ligado? Eu não faria não Beleza, tem bons números Se fosse um pouco mais alta ou de lateral Talvez até 10 Mas desse jeito aqui É um não do tamanho do mundo Aí beleza, ela veio aqui agora e mandou o Lizarra Azul Depois do Lizarra Azul tá faltando só mais um herói Que eu nem lembro mais quem é Mas que não é bom também não Mano, o Lizarra Azul é ruim? Não, mas são 5 elencos, cara A gente tem elenco 85, 87, 88, 89 e 90 Pra esse cara upar a França tem que fazer 2 e 4 gols É um jogador que é bom Vou falar que o Lizarra Azul é ruim? Não, olha só Boa velocidade Passe dele é legal O drible dele também é bom Defensivamente bom Fisicamente bom tirando a força Mas mano, 500 mil coins nesse cara Não dá, Donnie Nossa, você voa demais, cara Ele joga aqui de lateral esquerdo 4x4, alta, alta E além desses play styles Tem esses aqui demais Então pra mim, 500 mil nesse cara Porra, é um absurdo, velho Você vem aqui com esse preço aqui E pega um Zambrota Que é legal Mesmo não pano mais, Zambrota é legal Já não vou nem mostrar Tem aqui também o Zanet Que também é bem mais barato E ainda pode receber os upgays dele, eu acho Tá aqui ainda com 3 play styles Então ainda pode Corre, 96 Já corre mais Dê um link melhor 5 de perna ruim Chuta mais Passa mais Dribla a mesma coisa Tem mais defesa E só perde no físico Então por que você vai fazer um cara desse por 500 mil Se o Zanetão tá aqui por 170 Sério Isso aqui não faz um pingo de sentido Aqui a EA foi lá em Narni e voltou É uma carta boa Mais uma vez Não é uma carta ruim Mas pelo amor de Deus, cara É muito caro 200 mil nesse cara aqui Mas tava passando de bom E aí uma outra coisa É que o pessoal vazou aí Que parece que a gente vai ter um novo time Dessas cartinhas de Euro e da Copa América E parece que o Cristiano Ronaldo inclusive tá confirmado Pô, eu não tava esperando isso não E aí vazando mais coisa Eu vou adiantando e trazendo pra vocês Mas confesso que eu não tava esperando isso E antes de passar pra frente Quero te convidar pra você que ainda não conhece O nosso canal de futebol Que se chama Foot Moments Eu vou tá deixando aqui no primeiro comentário fixado Um comentário já do canal Que é só vocês clicarem e seguirem esse chip A gente traz vídeos aí duas vezes por semana Do futebol Transferências Histórias e muito mais, tá? É um projeto novo nosso aí Espero que vocês gostem E convido a todos vocês também a participar Agora vamos abrir o pacote Tá aqui o danado, hein? Pra finalizar Você já deixou o like nesse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Se não fez e gostou Se inscreve E comenta o que você tirou nessa bagaceira aí Tá aberto, hein? Vambora! Azul Será? Eu tenho esperança de ser o Henri Mas vai ser o 3G, né? Vai ser o 3G, olha lá Cara, eu falei que todo mundo ia tirar o 3G da Márcia Vai, comenta aí o 3G E todo mundo tirar o 3G Deixa um like no comentário com o 3G Como eu falei pra vocês Mas beleza Oportunidade Tem que fazer esse TME, tá? Tamo junto Até amanhã, nóis E eu fui